O último dia do carnaval na cidade de Santa Rita contou com a participação de milhares de folheões na praça que fica em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Santa Rita. A reportagem do Maranhão TV visitou essa cidade e os detalhes você confere a partir de agora no ar. 13 de fevereiro de 2024, terça-feira gorda de carnaval. A cidade de Santa Rita está localizada a 70 quilômetros da BR-135, São Luís Terezina. Em frente à sede da Prefeitura, aconteceu a temporada carnavalesca de 2024. Alguns blocos carnavalescos se apresentaram naquela oportunidade, representando a cultura local. A cidade de Santa Rita está localizada a 80 quilômetros da BR-135, São Luís Terezina. São Luís Terezina! 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 Eita! É o campeão! É o campeão! Bora ver galera! Capitu pode se misturar aí com o dada aí ó! Capitu vai todo mundo junto! Bora, 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 bora! Aqui ó! Bora galera! Vai, bora, 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 bora! Vai, bora, 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 bora! Sai do chão! Sai do chão! Vai, 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 vai! Recebem o carinho do prefeito! Eu tenho que mostrar o amor dos sujos! Cantabullet sim! Eita! 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 Eita. Eita! Depois, Rei Momo, Acompanhado da princesa e da rainha do carnaval Ambos devolveram ao prefeito Hilton Gonçalo a chave da cidade A primeira dama, Fernanda Gonçalo, que também é a prefeita da cidade de Bacabeira Além de outras autoridades, também estiveram presentes Essa foi a última temporada carnavalesca da segunda reeleição da gestão do doutor Hilton Gonçalo A temporada de carnavalesca de Santa Rita se encerra hoje em grande estilo O doutor Boitaqueza está aqui hoje Brilhante apresentação Daqui a alguma distância temos o Estherra Hoje tivemos a apresentação do bloco do Salão Tivemos a apresentação do bloco do Pitu Eu não vou falar o bloco de fofinha que vai cair em outro bloco Mas tivesse o bloco e se encerra hoje O doutor Boita Santa Rita em grande estilo Parabéns doutor Hilton Gonçalo E toda a administração que fez parte do Departamento de Cultura Na pessoa do Juliano Silva E também do nosso deputado estadual, Alistão Ribeiro Muito obrigada A população de Santa Rita então apoiou quatro vezes Eu deixei quatro velhos para ele E em cima da ele foi muito grande na nossa A gente vai ter muito mais Desde o governo Mas abrame Aumentar o decreto da setor E o jantar futebol é com os melhores E com a gente vai aumentar o crime do Nascimento de Cultura O sucessor já está definido? Bom, o sucessor já está definido é o doutor Milton, que é o nosso candidato a prefeito. E a nossa pesquisa mostra a gente já próprio de 70% do voto. Uma autoanálise, como é que você analisa a sua administração? Bom, eu acho que a administração nós procuramos pegar as 33 propostas de governo. Aí fizemos 4.0, muitas casas. Temos um secretor a 1.600 casas com recursos próprios do município. Quando a gente gosta de brincar e vive a vida da gente mesmo, não precisa disso, aquele conjunto, nem nada. A gente tem que arcar a realidade, a pureza, o amor. O carnaval está dentro de todas as pessoas. Não adianta a pessoa querer pegar um pouquinho daqui, porque o mundo é esse aqui, mas é amor da educação. Uma das últimas atrações do carnaval da cidade de Santa Rita, no seu último dia, foi o cantor Rei Vaqueiro. Chorei, 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 chore Mestarelo! Tamo junto e me ensinando! Toca aqui a galera que é dançando! Bloco dos Gonçalhos Botando o braço na lei! Ei! 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 E o senhor que é dançando o paletão de Bonçalha o paletão de Bonçalha vamos passar a minha chuveira Para o prefeito do Gonçalo!